Tudo preparado daquele jeito, né? As... Socorro. As toalhas tem que ir secando aqui. Cainho tá pronto? Pronto, só passar o óculos na mão. Tominhas, ó, vamos lá prender ele. E agora vamos descer a saída Graciosas. Isso aí. E vamos ver se a gente vai pra Borreto, se a gente vai pra Curitiba ou se... Não sei o que a gente faz. Bora? Partiu? Vamos lá. Estrada da Gracia, ó, Zacainho. Olha, espero que seja bem bonita mesmo. Eu já conheço, mas faz muitos anos que eu vi isso. E eu não lembro muito, entendeu? Mas, ó, espero que seja bem bonita mesmo. Porque o que as pessoas falaram nessa estrada de... Eita, gente. Porta-pote. Meu Deus. Gente, o porta-pote virou misericórdia. Eu quase morri do coração aqui agora. Porque já tem uns cocô aqui dentro, né? Um xixi, umas coisas. A água do Tomas não virou e o porta-pote virou. Senhor da misericórdia. Chegamos. Esse daqui é o portal da Serra da Graciosa, da Estrada da Graciosa. Aqui é legal falar que é asfalto, pelo menos, né? Porque por todos os vídeos e fotos que eu vi pela... Era bem rústico, né? No Google, era tudo paralelipípeto. E também tá sem bromélias, né? Porque aqui é bem conhecido por ter muitas bromélias. Aqui, ó, aqui... Mas pode ser que mais pra baixo tenha, né? Vamos ver. Filho, tá gostando da Serra da Graciosa? Nossa, que legal! A Serra da Graciosa é linda mesmo, mãe! Olá. Ai, filho, que engraçado. Ó, das coisas que ninguém mostra no Instagram. Para o vídeo ficar bonito, o Caio parou lá, ó. E agora a gente tá se comunicando por aqui, né, Cainho? Cainho? Entendi. Ah, tá vendo? Ele tá respondendo. E a gente tá se comunicando por aqui, pra eu falar pra ele, vem, pra eu filmar um take bem bonito. Aqui? Pera aí um minutinho, querido, que eu tô a pé. Paramos aqui perto da descida da serra, porque tem uma ponte. Mas, gente, parece muito a ponte do The Walking Dead, não parece? Verdade. Eu vou mostrar pra vocês verem. Quer assistir o The Walking Dead aí? Comenta aí se não parece. Olha essa ponte abandonada, gente! Que a natureza começa a tomar conta. Não, demais. Parece muito que os zumbis vão sair dali, ó. Ixi, já vem vindo um monte de zumbi. Cainho, Cainho tá com o drone aqui, mostra. Olha lá. E aí, Cainho? Não parece ou não parece The Walking Dead? Parece. Aqui o Rick morreram os cavalos. Meu Deus! Mas é lindo, né? Apesar de não ter som. Maravilhoso. O Rick morreram os cavalos. E aí, o Rick morreram os cavalos. Chegamos em Morretos, né Caio? Que dia é hoje? Chegamos e é uma segunda Uma segunda-feira e a gente esqueceu que apesar de a gente estar de férias As coisas não funcionam de segunda-feira E o passeio de trem só funciona quinta, sexta, sábado e domingo Então já fica a dica aí pra você Se você quiser vir pra Curitiba, Morretos fazer o passeio Venha de final de semana porque ele não funciona Mas não vamos deixar de aproveitar Até porque a gente está na nossa casa, né? E a gente vai pra qualquer lugar Agora nós estamos à procura de um famoso prato típico aqui da região de Morretos Que se chama Barreado, você já comeu? Coloca aí nos comentários E estamos procurando também um restaurante que indicaram pra gente Passamos por lá e disse que estava fechado Parece que está fechado Será que está fechado pra almoço? Valeria E agora nós estamos rodando aqui a cidade que também Eita! Que também não é uma loucura de grande Põe primeiro a gente Tudo bom? Que não é uma loucura de grande Mas nós estamos rodando aqui Pra achar um restaurante bem legal Pra mostrar pra vocês Tudo lá do restaurante Então vamos? Bom, paramos aqui Porque estamos perdidos Uma senhora bem simpática ajudou a gente Né, Caio? Mas olha O lugar é uma graça Apesar de ser uma segunda-feira E estar bem fechado A gente vai procurar Porque a gente quer comer barreado, né Caio? Paramos em um restaurante super gostoso Olha que linda a vista dele Tá um rio aqui E aí a gente vai comer isso aqui, ó Barreado Ponte Velha Custou R$80 E é rodízio, né Caio? Você come até e não aguenta mais Aí tem camarão e frutos do mar também É lindo barreado Ai, que beleza Então bora comer isso aqui Esse primeiro aqui, ó Meus queridos amigos Sejam bem-vindos ao restaurante Ponte Velha e Morre Eu me chamo William Vou demonstrar pra vocês Como preparo o barreado É o nosso prato típico, tá? O que que é o barreado, meus queridos? Barreado É um prato que existe há muito tempo Há mais de 200 anos Com uma base de ponteira, seu Caio É uma carne que cozinha na panela de barro durante horas Hoje fica entre 7 e 10 horas cozinhando no vapor A tampa antigamente era barreada Isso deu no meu prato, tá? E vamos preparar ele, então Eu falo que o bom barreado precisa de duas coisas Farinha e tempo Então vamos começar aqui, seu Caio Vou colocar pro senhor 15 colheres de farinha 15, beleza Aí o barreado A carne que nós usamos é dianteiro, tá? Lombo, paleta, músculo, carne dura Como eu falei, fica entre 7 e 10 horas cozinhando Os temperos são cominho, coentro, alho, verde, com cebola, louco Com licença, eu vou roubar seu gato Obrigado E agora vamos fazer um pirão Só que tem um detalhe Como ele fica muito tempo cozinhando Pra poder escaldar esse pirão Eu tenho que ficar no mínimo aqui entre 20 minutos e meia hora mexendo, beleza? Então eu vou dar uma voltinha Meia hora depois Aí depois de pronto, seu Caio Como eu falei, o barreado tinha que escaldar Pra isso, eu vou contar com a sua experiência em pirão Pirão de peixe Pirão de feijão Pirão no mesmo E pra eu perguntar pro senhor O senhor batendo o olho aqui Se o senhor acha que escaldou o barreado O que o senhor acha? Acho que sim É, vamos ver aqui Só que eu acho Se o senhor não achou que ele ficou meio seco Vamos pôr um caldinho Ai meu Deus Vamos pôr um caldinho E vamos fazer o teste de novo O senhor não se preocupe É cada um, três caem Tranquilo Meu Deus Vamos fazer aqui Uma votação pro pessoal agora Vamos Faz o teste de novo Sim ou não? Sim Melhor não 507 sim Olha lá Como eu sou seu amigo, seu Caio Nunca na vida É, você acha melhor não? Não, nunca na vida que eu ia virar esse carro Gente, que agoninha É costume nosso comer com marana fatiada Pimenta e arroz Parabéns, seu Caio Obrigada Muito obrigada E aí Caio Caio, e aí? Nossa, me deu uma agonia Nossa, me deu uma agonia Eu tive medo até de olhar Vai, se alimenta que eu quero ver Ele falou que é tradicional comer com banana Eu vou experimentar Ai, segura aí Agora é a vez da Lilian Agora é a vez da Lilian experimentar É E o Caio agora vai ter que fazer um pra mim Agora É Nossa, que delícia Você tá falando sério? Muito bom Aqui É tipo a família com carne E enquanto a Lilian tava experimentando aqui o barriado Olha o que chegou aqui pra gente Caldo de camarão Olha o tamanho dos camarões, gente Eu amo camarão Já nos instalamos aqui Provavelmente é aqui que a gente vai dormir hoje Então eu vou fazer uma coisa Que eu preciso lavar esse cabelo E aí, como tá calor, né Caio? Tá E disse que vai fazer frio aqui Eu vou aproveitar e vou tomar banho com água da caixa d'água Que é uma água fria, né? Porque quando a gente toma banho no box aqui dentro A gente esquenta a água na panela e faz todas as coisas Só que, como eu quero lavar esse cabelito Então eu tô achando que vai muita água pra esquentar Não vai valer a pena Vou aproveitar que tá caro Muito caro E vou tomar banho Olha quem tá tomando banho também Olha lá Desculpa Desculpa atrapalhar a sua intimidade Se vocês não viram o nosso vídeo do YouTube Vou deixar ele linkado aqui Mostrar todos os detalhes de como fizemos esse nosso box E o nosso chuveirinho pra tomar banho Box e chuveiro Vou pegar as coisas Toalha tá aqui E vamos ver se esse banho vai dar certo E aqui, ó, já coloquei o balde E a Lilian Tá aqui E aí? Já tô pronta aqui, ó Já peguei shampoo, condicionador e o sabonete Gente, esse é o espaço Vou tomar banho sentada Porque, né? O espaço é pequeno Isso aqui é um improviso O povo fala Ai, credo É, pois é Melhor do que não tomar banho, né? É melhor do que não tomar banho Não existe essa possibilidade de não tomar banho No nosso projeto É muito bom deixar isso claro, né? É Então, gente, dá pra tomar banho aqui com essa porta aberta Porque isso aqui fecha, ó, aqui Ele tem outro furinho aqui, tá vendo? E só eu colocar aqui, ó E já era Ó Ali, 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 ali Só preciso do ajuda do Caio para abrir ali Porque eu não tenho acesso aqui Vou abrir E só Aí, ó Gente, a água tá muito gelada Tá muito gelada, vocês dêem ideia Tá com pressão, muita pressão Aí, tá vendo? Vou lavar o cabelo Ali eu tô carregando o celular E a Lilian vai, inclusive, até lavar o cabelo Ó, gente, a gente tá tomando banho Tudo aberto aqui, ó Porque não tá mostrando nada Não? Não Então Então, pessoal, ali, ó Super curtinho, de boa Muito gostoso o lugar Agora é a vez de quem tomar banho? Tô com a cara toda cheia de sabão Quero ver Assim que a gente gosta de ver Não, Lilian? Tô muito feio Cainho E banho de tomado já utilizamos tudo, né, Cainho? Já tá tudo organizado O bom de ter casa pequena é isso As toalhas estão aqui Porque a gente não vai colocar pra fora, né? A gente tem um varalzinho Mas não dá pra colocar até ali o varalzinho De banho tomado Já estamos editando o vídeo Pra daqui a pouco a gente subir pra vocês Ixi, estourei Tomando cafés E é isso aí Acompanhem Que continuamos as aventuras na estrada Beijo Tchau Tchau Tchau